E aí galera, beleza? Meu nome é o William Henrique Messa e eu estou falando aqui de Dublin. Vem para estudar aqui, fazer um curso na IBS, Irish Business School, uma das melhores escolas aqui da cidade. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre como é viver e estudar aqui. Antes de vir para cá, você precisa fazer uma cotação acerca de uma empresa que vai cuidar do seu intercâmbio. Então, quando eu fizer, peça para votar pela Irish Business School, uma das melhores escolas. Quando chegar aqui, você tem que fazer a documentação. Você vai chegar, vai pegar os papéis de seu visto, vai tirar o seu GNIB, vai abrir a conta no banco. Após isso, tranquilo, você já vai estar estudando. Os professores daqui são os melhores também, são os capacitados, o material didático de ótima qualidade, o pessoal da coordenação também super tranquilo, eles têm paciência, eles entendem o que você vai falar. Em outras palavras, viver aqui na Hernanda, está sendo muito bom. Fora que fora o estudo, vocês também podem fazer as atividades curriculares, como por exemplo, tem os encontros de conversação, vocês podem jogar rugby, jogar futebol, tudo que tem aqui junto à escola. Eu recomendo legalmente para vocês fazerem a IBS. Obrigado. 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 Obrigado.